5,4,3,2,1, vamos! Esquerda, 2,4,5, vai sempre lá para baixo Direito a 3, para direita a 3, para direita a 3, para direita a 3, para esquerda Segura está aqui, esquerda a 3, para direita 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 1 direita 1 direita 1 aqui esquerda 3 direita 2 direita direita 2 direita 2 direita 1 direita 1 direita 2 direita 2 atenção para uma direita 2 não corta não corta não corta não corta esquerda 3 direita 2 direita 3 direita 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 100 metros direita 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 Corsi , esquerda , esquerda , branca e cinquenta omeria de esquerda por a direita esquerda para a esquerda . Vem para ponta ao chaminé , direita para o direita para o direita esquerda, ou direita a esquerda , direita e a direita a esquerda 3.5m² a inferno Lynette , direita a direita mais larga, esquerda 3 fecha, depois de cima alta e se preocupa, tem-se uma direita 2 menos fecha, encosta ao muro, cuidado com o separador, tem-se a seguir outra direita 2 menos fecha, esquerda 3, na saída da ponta esquerda 2 menos para aí, esquerda 3, na sua cara alta, direita 3 na expoimento, direita 3 a correntina, esquerda 3 mais, Aqui vai pinta direita na casa de alta, 50, direita a 4, para a casa de estrada, estrada, 100 metros à vista, esquerda a 5, direita a 2, para a casa, esquerda a 3, para cá,ires, a 3 a2, para a parte esquerda, a 3 a2, para que a escada, a 3, direita a 3, direita a 3, direita a 3 , direita a 3, direita a здесь, секỏi, Vou agir e segundo passo. Da a parte da xéria, você precisa de três metros. Você precisa de três metros. Tem aqui uma trícão. Você precisa de três metros. Daí tem três mais. Você precisa de três mais, de três metros Estão aqui com o que vocês estão vendo? Trava o sinal A freca das três Trava o sinal da freca das três Ok? Estão aqui com as três Vocês coloquem aqui Ok? Estão aqui com as três Estão aqui com as três Estão aqui com as três Quando sa Cindy Trava兩 metro Mais menos A se volta mais menos A ir para la bomba Estão aqui com as três Ok? Mais demente cinquenta metros Estão aqui com as duas Com as três Da três Esse cada veo 50cm uma esquerda dois直os 100m depois mistério do grão dois直os é küçük e embaixo uma esquerda dois直os eveer e menos aqui 50 metros um後 do formaア depression e ao final a putção dois portas a direita é S9L de turno a esquerda é S3L para Smart a direita é S6L para blij Vem a้asasasasasasasasascasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasatasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasas É que está com as minhas minhas Se não me enganar A direita mais para a esquerda A direita mais para a esquerda A esquerda mais para a esquerda Vamos embora, vai lá, vai lá A direita mais para a esquerda A direita mais para a esquerda A direita mais para a esquerda aqui Ok, chegamos A direita mais para a esquerda A direita mais para a esquerda A direita mais para a esquerda